. . . . . . O pai não está percebendo, mas eu vou enganar o meu pai, o meu pai não está vendo. O pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai. O pai, o pai, o pai, o pai, o pai. O pai, o pai, o pai. O pai, o pai, o pai. O pai, o pai. O pai, o pai. O pai, o pai. O pai, o pai.